Para nós podermos estudar os códigos em bloco lineares, a gente vai precisar de algumas definições. Então uma definição importante é a de campo, field em inglês, e aí os campos são basicamente utilizados em codificação de canal do tipo finitos, ou seja, eles têm um número finito de elementos, e aqui no caso os binários seriam um exemplo, mas eu posso ter também, por exemplo, campos que no caso tenham quatro elementos e 256 elementos, por exemplo, e assim por diante. Então esses conjuntos de elementos, eles precisam obedecer algumas propriedades para se caracterizar como um campo. E no caso a gente vai focar agora no binário, e aí basicamente os elementos são os zeros e uns. E a gente vai usar sempre uma aritmética módulo, o número de elementos do campo. Então no caso, por exemplo, uma aritmética módulo dois garante o fechamento, ou seja, as operações em cima do zero e um vão dar como resultado zero e um. E basicamente quem já trabalhou com lógica binária e eletrônica digital está acostumado com isso, por exemplo, o fato do zero e zero dar zero, e do um e um, que aqui no caso teria um resultado em binário seria um e zero, mais esse um no sentido de que houve um overflow aqui, ou seja, preciso de dois bits para representar, ele é perdido, então é como se fosse o ou exclusivo, um e um dá zero. E aí essa propriedade do um mais um c zero vai ter consequências, porque a gente vai ter, por exemplo, no caso, quando eu somar qualquer vetor x mais ele próprio, então eu vou ficar com a situação de um mais um c zero e zero mais zero c zero, então toda vez que eu somar o x com x eu tenho um vetor zero e isso também nos lembra que a subtração nessa aritmética de módulo dois também equivale a uma soma, então x menos x ou x mais x são equivalentes. Então, esse campo binário, ele é conhecido como o campo de galo A, o GF2, e a gente vai estar trabalhando com o GF2 nessa parte agora do curso, apesar de que há códigos corretores de erro que trabalham com o campo de galo A, por exemplo, 256 elementos e assim por diante.